Meus caros vivam, boa noite, cá estamos para mais uma TV televisão desta feita hoje, o dia 18 de outubro, uma quarta-feira, até a minha gata está admirada com o barulho do vento lá fora, realmente vem uma tempestade e disso também falaremos hoje, se houver tempo, é uma coisa brutal, ainda bem como o microfone é cardioide e só apanha o que está aqui em forma de coração em volta da sua campana, lá proposta um Schneiser, é a melhor marca que há, tem-me perguntado e por isso eu aqui digo. Meus caros, vamos então começar, ah, e antes disso, não se admirem se um dia destes não encontrarem este canal no YouTube, nem no Facebook, porque no Twitter também já me suspenderam, de maneira que eu vou fazer a partir de amanhã mesmo é criar, enfim, novos canais, sempre com o meu nome, mas com outros endereços de e-mail, o nome ficará sempre no mesmo, portanto vocês procurem sempre, se deixarem de ver este canal, procurem sempre junto e ali onde é que estará em outro lugar e eu também tentarei de qualquer maneira convidar-vos a vir para os meus novos canais porque a escomalha da extrema-esquerda é tão grande, mas é tão grande que se dedicaram, grupos de 300, 400 atrasados mentais, dedicaram-se a fazer denúncias em grupo aos meus canais. Eu não digo nada de especial, vejo na televisão até hoje em dia comentecos dizerem muito pior do que eu digo porque é verdade, é verdade, é que é verdade. Portanto, a única coisa que faço é dizer talvez de outra maneira, enfim, mas também não é muito pensado, isto é tudo improviso, talvez tenha facilidade a entrar um bocadinho pelos campos do humor, de resto o que eu digo não é diferente do que dizem alguns comentecos da televisão, mas dou-lhes realmente outro sabor, outro flavor. Bom, portanto, ficam já a saber que se deixarem de me ver aqui procurem, não desistam porque eu de certeza que não morri. Ou então, olhem, se isso tiver acontecido, também escusam de procurar mais. Alguém que faça um canal com o meu nome quando eu desaparecer. Mas não vai ser o caso, pelo menos nos próximos anos, penso eu, de que. Então, começando no que realmente interessa, temos aqui o meu último vídeo, o vídeo que eu fiz já ontem ou anteontem, televisão daquela data, e este site é um site muito importante, eu fiz uma, apenas uma tradução do que anda a correr na net, porque é verdade, eu estive a confirmar e é verdade, que é um pouco de história, isto vem escrito em inglês, mas eu fiz a tradução para português e se me permitem vou ocupar dois minutos do vosso tempo a explicar-vos coisas que pouca gente vos explica. Vêm-vos com histórias de Israel, dá 200 anos, dá 190 anos, dá 50 anos, mas não vos vêm com histórias verdadeiras e histórias comparadas, porque a história comparada é que faz realmente a credibilidade do documento. Um pouco de história então, meus caros, antes de Israel havia um mandato britânico, estamos a falar deste momento, para trás, ok? Portanto, vamos andar para trás, recuar no tempo, umas dezenas de anos, umas centenas e uns milhares, como vão ver. Portanto, antes de Israel havia um mandato britânico, durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e não um Estado palestiniano. Antes do mandato britânico existia um Império Otomano, não era um Estado palestiniano. Antes do Império Otomano existia o Estado Islâmico dos Mamelucos, do Egito, não um Estado palestiniano. Antes do Estado Islâmico dos Mamelucos, do Egito, existia o Império do Império Ayúbida, era assim que se chamava, e não o Estado palestiniano. Gudufredo IV de Bulhão, conhecido como o Gudufredo de Bulhão, conquistou Jerusalém em 1099, a Primeira Cruzada. Antes do Império de Ayúbida existia o Reino Francês e Cristão de Jerusalém, e não o Estado palestiniano. Antes do Reino de Jerusalém existiam os Califados de Omíada e de Fatimida. e não o Estado palestiniano. Antes dos Impérios Omíada e Fatimida existia o Império Bizantino, não um Estado palestiniano. Antes do Império Bizantino existia o Império Romano, não o Estado palestiniano. Antes do Império Romano existia o Reino Asmoneu, não o Estado palestiniano. Antes do Reino Asmoneu era o Império Seleucida, não o Estado palestiniano. Antes do Império Seleucida existia o Império de Alexandre III, o Alexandre o Grande, conhecido, da Macedónia, não o Estado palestiniano. Antes do Império de Alexandre III, o Alexandre o Grande, da Macedónia, existia o Império Persa, não o Estado palestiniano. Antes do Império Persa existia o Império Babilónico, não o Estado palestiniano. Antes do Império Babilónico existiam os Reinos de Israel e da Judeia, não o Estado palestiniano. Antes dos Reinos de Israel e da Judeia existia o Reino de Israel só, não o Estado palestiniano. Antes do Reino de Israel havia uma teocracia das doze gerações ou das doze tribos conhecidas assim, não o Estado palestiniano. Antes das doze gerações da teocracia de Israel, ou as doze tribos como queiram, havia uma aglomeração de cidades e impérios independentes de Canaã, não o Estado palestiniano. Na verdade, este pedaço de terra já foi quase tudo, exceto um Estado da Palestina. Isso nunca existiu. Este texto é de Sergei Spector e se houver por aí algum historiador, faça favor de responder, porque eu verifiquei e é tudo verdade. Ainda falta ali uma coisita ou outra no meio, mas é tudo verdade o que está aqui escrito. Outro vídeo, a segunda parte, um vídeo de 16 do 10, televisão, e temos aqui o embaixador Tanger Correia, que por acaso é um vice-presidente do Chega, que aponta aspectos muito importantes que até hoje não vi, não vi ninguém falar sobre eles, enfim, sobre o atual e sobre o permanente, se formos a ver, dos últimos anos, conflito entre judeus e palestinianos. Nomeadamente o papel do Catar, ele fala nisso, o papel do Catar e do seu apoio ao Hamas. Vale a pena ouvir, o Catar foi quem organizou o futebol, não é, o Mundial de Futebol, vale a pena perceber como é que aquilo funciona. E como muita gente me pedia para eu fazer um vídeo sobre a história de Israel, eu não fiz um vídeo sobre a história de Israel porque eu não sou especialista, sei alguma coisa, mas fui encontrar os especialistas. E aqui tenho um vídeo, mas é mais do que um vídeo, é um vídeo, mas afinal são dois e até são três e até chegarmos ao nosso dia, aos nossos dias que são quatro. Quatro vídeos sobre a história de Israel que estão aqui, Globalizando o Conhecimento é o site ou a página do YouTube onde eles estão, uma página brasileira, o narrador é brasileiro, tudo quanto está ali que eu pude confirmar é verdade. São quatro vídeos sobre a história de Israel, podem ver no meu Facebook, que eu partilhei, obviamente, mas também podem ver no YouTube diretamente da página que se chama Globalizando o Conhecimento, é assim que se chama. É brutal, está lá tudo explicado, com desenhos e com, enfim, dentro do possível, com imagens da época, porque quando começamos a recuar, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 anos, e 4.000 anos, aí não havia fotografias nem filmes, não é? Mas está lá tudo aquilo que é possível e documentos é possível partilhar. Meus caros, os médicos voltaram à greve ontem e manifestaram-se em frente ao Ministério da Saúde. Eu pergunto, será a greve número 200, 500, 1.000? Bom, já ninguém sabe que número é este, pior que Portugal em saúde, meus caros, só talvez a faixa de Gaza, alto, mas isto antes do hospital ter sido explodido, vamos falar nisso também em seguida. Só que ali ainda há médicos, digo eu, e em Portugal já não os há em lado nenhum há anos, pelo menos no interior do país. E mais uma vez, aqui temos mais uma marcelada inútil, um comenteco fora de prazo, que manda uns bitaites, umas coisas para o ar, bem sabendo que não fazem sentido nenhum, nem ninguém quer saber disso, para nada do que ele diz, entra para um ouvido e se é para o outro já ninguém liga nenhuma, muito menos António Costa. Pensa o António Costa, fala para aí velhote, não tens coragem para me demitir, é o que Costa pensa. Portanto, olha, diz o que quiseres, faz aí uma prova de vida, mostra às pessoas que ainda estás vivo, chama para ti as atenções, porque realmente de resto vales bola. Isto é o que pensa Costa, e não sei se ele não tem razão, é realmente só rir. Aliás, eu pergunto, não era este Marcelo que tinha prometido acabar com o sem-abrigo este ano, no ano 2023, eu penso que sim, foi uma das primeiras promessas dele, acabar com o sem-abrigo no país, não é só em Lisboa, no país em 2023, mas é que parece que eles duplicaram, ou há quem diga, os especialistas que estudam estas coisas, há quem diga que o número de sem-abrigos não duplicou, triplicou nos últimos três anos, eu não sei, mas que há muitos mais agora do que havia antes, não há dúvida nenhuma, portanto, não estamos no Palácio de Belém, estamos no Circo Xen. E, meus caros, quando o dinheirito falta para os bens essenciais, até aquilo que foi durante décadas o jornal mais lido em Portugal, até esse é descartado. Eu sou do tempo em que dezenas e dezenas de pessoas faziam fila à porta das papelarias e dos quiosques à espera que chegasse a bola, chegava à segunda e chegava à quinta. E antes de chegar já havia filas, eu sou desse tempo, eu nunca comprei nenhum jornal da bola, eu nunca fui muito fanático pelo desporto e muito menos pelo futebol, gosto de ver, como gosto de ver outros esportes, mas nunca compraria um jornal desportivo na minha vida, não é? Portanto, mas também ainda sou novo, pode ser que daqui a mais uns anos me lembre de comprar o primeiro. Mas eu via isso, eu via os meus colegas, via os pais dos meus colegas em fila à espera que chegasse a bola aos quiosques e às papelarias. Bom, acontece que o jornal A Bola, neste preciso momento, está a despedir 20 jornalistas porque considera que estão a mais. Quem viu a bola e quem a vê, e mais à frente vamos também falar da bola, mas de outra bola, da verdadeira bola, ok? Olhem, diz esta escardoida que sempre ganhou a vida à custa de ser mulher e ser uma bonita mulher, temos que dizer a verdade, usando toda a sua feminilidade para ganhar a vida e como ela a ganhou e quantos milhares de euros ganhou por mês, justamente por ser mulher, porque se fosse um canastrão de um tipo ganhava bola, mas realmente a Catarina Furtado fez-se ler muito bem da sua imagem, da sua inteligência, claro, aproveitando a imagem que Deus lhe deu e que ela também conseguiu com certeza manter, talvez a muito custo, muito sacrifício de tirar à boca e muitos exercícios físicos. A verdade é que ela é realmente um belo espécime de mulher, mas vem defender o homem que foi eleito Miss Portugal. E então houve alguém, neste caso, a Joana Amaral Dias, que não gostou muito de ver que a rapariga mais bonita de Portugal é um homem, não gostou muito de ver isto, e realmente nas suas redes sociais ela criticou isso. E depois vem a Catarina Furtado entrar em guerra com a Joana Amaral Dias, porque a Catarina Furtado, como Esquerdoida sempre foi, vem defender o homem que pensa que é mulher e que ganhou o curso de Miss, sendo ele um homem. Eu pergunto, eu pergunto, quando for um cavalo perneta a vencer o concurso de Miss, a Esquerdoida da Catarina Furtado também o aplaudirá? É o que eu pergunto, porque quando homens vencem festivais e concurso para mulheres, meu Deus, estamos completamente virados ao ver se não estamos, porque eles exageram muito, e já falámos sobre isso, este globalismo exagerou demais e quer tudo, tudo para hoje. Se fosse devagarinho ainda conseguiam, assim, é chocante demais. E eu pergunto se o ladrão apanhou o Covid porque eu nunca mais o vi. Meus caros, eu sinto-me feliz por nunca mais ter visto aquela figura triste e desgraçada, como só em Portugal há figuras tão tristes como aquela, pensou, que não haverá em mais país nenhum, pelo menos eu não o conheço, ele terá apanhado o Covid, porque ele desapareceu do mapa. Ele passou seis meses, sete meses a viajar pelo mundo, ninguém o viu nunca governar, ninguém o viu trabalhar no Brasil, foi eleito em janeiro, até julho não lhe pôs lá os pés, deixou arder, arder não, deixou desmatar lá em cima a grande floresta amazónica como nunca tinha acontecido e alguém lhe deve ter chamado a atenção e só, ó Lula, vem cá, pá, deixa lá as viagens e deixa lá a Ucrânia e deixa lá a guerra da Rússia com a Ucrânia porque ele até queria ser mediador, mas ninguém lhe passou cartucho, aliás, ninguém passa cartucho aquilo, não é verdade, a história vai-se rir daquele tipo daqui a pouco tempo. E o que eu pergunto é se ele se afogou também com a subida do nível do mar, pois estamos todos à espera que o mar suba, não sei se vai chegar aqui à Serra da Estrela, até estou com medo, eu vivo num sexto andar, na Serra da Estrela, e estou cheio de medo que a água me chega aos joelhos, estou cheio de medo realmente, eu vejo a televisão todos os dias, eles dizem que o mar vai subir tão alto, eu estou aqui a mil e poucos metros, por acaso não estou, é menos, é 750, mas vejam bem, 750 é pouco, vocês como estão a ver a maioria das pessoas estão no litoral, estão a poucos metros de altura, 100 metros, 50, 150, se fosse a vocês fugia, quais palestinianos fugia já daí e vinha já para a torre e mesmo assim não sei se estarão seguros, porque, digamos este pânico que é lançado, que o mar vai subir tanto, qualquer dia, qualquer dia eu estou a tomar banho lá em cima na torre, estou a tomar banhos de mar. Bom, é que ele não se ofereceu, o Lula não se ofereceu ainda para mediar o conflito Hamas-Israel, portanto só pode estar doente, ou então o mar já subiu lá no Rio de Janeiro de tal maneira que já o afogou, mas não temos essa sorte. O resto é conversa, meus caros, olhem aqui um post que eu fui, enfim, buscar à Europa às direitas, tem coisas muito giras, e em janeiro de 2017 dizia o Costa que o Hospital de Braga é o melhor do país, depois em fevereiro de 2019 o PCP propõe a integração total do Hospital de Braga na gestão pública, isto é em setembro, ora isto era o nosso amigo Jerónimo, que já cá não está, não está, mas está vivo, graças a Deus, e depois a nossa amiga Catarina, que também já cá não está, não está como porta-voz daquilo, acho que é porta-voz que chama ou secretária, qualquer coisa, o Hospital de Braga em Barcelos com encerramento das urgências em outubro de 23. Ora bem, temos aqui estes três, estes três que juntos não valem um, e a extrema esquerdalha a gerir o SNS dá nisto do melhor hospital do país, passamos para um dos piores e até já está fechado com as urgências fechadas. Isto é o verdadeiro socialismo, meus caros, ponham aqui os olhos nestes três grandes socialistas e comunistas e vaticistas, e vejam bem que é esta gente que tem comandado este país, e por isso mesmo fomos ultrapassados também pela Roménia, que só faltavam três e agora só faltam dois. Qualquer dia somos ultrapassados pelo Bangladesh, pelo Burkina Faso, ou pelo Butão, eu sei lá, talvez pelo Nepal. Qualquer dia somos nós que vamos a correr pedir emprego à Índia, ou Paquistão, ou Burkina Faso, ou ao Bangladesh, eu sei lá, ou Nepal. Realmente a Folha Nacional traz que o acesso à saúde atinge o ponto mais baixo em décadas, em décadas, como é que é possível que o socialismo nos tenha deixado chegar a este ponto, e se nada fizermos, meus caros, eu posso garantir-vos que cada vez será mais a descer, a bater no fundo, e quanto mais batemos mais o fundo vai abaixo e portanto mais no fundo nós chegaremos. Folha Nacional, em Viseu no Simple Café e na sede do Chega em Viseu. Gugu da ONU, o refém do global lixo de Soros e Gates, só se preocupa com Gaza. Os israelitas assassinados valem zero. Ele nem se lembra disso, não se lembra disso. Isto já foi há um dia, praticamente já há mais de um dia até, e ainda hoje ele falou e só diz as neiras, é um homem que não diz outra coisa, Soros e Gates pelos vistos põem o relatório para ele ler, e aquela sinopse ele tem que seguir até ao fundo, portanto só diz que alinadas é mais um triste que ficará na história. Este é um vídeo muito humorístico, eu não resisti a colocá-lo aqui, que tem a ver com as obras. Isto deve ser as obras que se passam aqui em Portugal, e a maneira de fazer obras realmente em Portugal, que são, que é simplesmente brutal. Isto até tem som, vou chegar a pôr um bocadinho de som para desanoviar um pouco, para desanoviar um pouco. São as obras por ajuste direto do Costa. Este é o Medina, nunca trabalhou o Ministra, número 2. Portanto, pode ser o Maserati, também nunca trabalhou, a não ser em política. Isto está. Quer dizer que deviam estar aqui, a calavetar aquela janela, não é? Ou cá em baixo, alisar meu cimento. Talvez fosse melhor aqui. E há mais, um tipo que está a cortar, está bem, não está? Faz todo sentido. Aí está ele. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pôr o fio de luna. Este com o cimento pela cintura, alisar o cimento. Este. Já vi tantamente. E continuo a rir. Está-lhe um socialista que está a trabalhar. É mestra. Também está brutal. Este garçado dentro da casa de banho não consegue sair. E este é o melhor que eu vou fazer. Eles ligam à corrente, vão correr para ligar à corrente, e depois, a rodada da hora, a cidade, eles vão equipar-me para a linha. Isto é tudo socialismo. Isto é tudo socialismo. Isto é tudo socialismo. Isto é tudo socialismo. É um colosso, como diria a outra. Está tudo grosso, está tudo grosso. Brevemente, este filme de terror num cinema perto de si, também da Europa às direitas, está muito bem, não é? Pipi das meias altas. Este é o Pipi. O orçamento Pipi das taxas altas. Isto faz-me lembrar um grande desenhador, que eu nunca conheci pessoalmente, embora tenha trocado algumas mensagens com ele, na altura só havia blogs, não havia Facebook, não havia nada disso, que era We Have Chaos in the Garden. Eu pus aqui uma imagem, We Have Chaos in the Garden, ou Chaos, como quiserem. Isto é de 2014. Acabou em 2014 este blog, que era brutal. E faz-me lembrar, isto é que é humor, meus caros. Não é um palhaço do rap a dizer mal das pessoas e a ridicularizá-las. Isto é que é verdadeiramente humor. 2014, Tribunal Constitucional, o Passos e realmente o Paulo Porta está muito bonito, muito giro. Tenho muita pena que este humor tenha desaparecido e tenha dado lugar a um humor de chacota, de dizer mal, inclusivamente de cometer crimes contra a honra das pessoas. Enfim, mas é o que temos. A extrema esquerda é o que dá. Rita Sá Machado, uma moça nomeada diretora-geral de saúde, graças a Deus, ela ou alguém, o que é preciso é que a nossa desgraça Freitas vá finalmente deixar-nos descansar, e ela vai descansar também, eu chamo-lhe desgraça feita, não Freitas. Ela que vá descansar porque foram dois anos de horror ver aquela senhora idosa com outra morte temida, que quer ser Presidente da Câmara de Lisboa, meu Deus, meu Deus, não tem espelhos em casa, dois anos a ver aquilo em todos os telejornais de todas as televisões, meus caros, foi dose. Nem o Zelensky, nem o Zelensky que finalmente desapareceu porque acabou a guerra da Ucrânia, pelos vistos, agora só uma guerra que é de Israel, a da Ucrânia deve ter terminado, ninguém deu conta, mas deve ter terminado. Ele pelo menos deixou de pedir dinheiro a toda a gente e provavelmente a coisa até se vai resolver assim, com uma nova guerra que começou, vamos esquecendo a guerra anterior e virá outra guerra, esqueceremos também esta da Palestina. Meus caros, isto é um Tesla que herdeu, herdeu sozinho, não teve nenhum acidente, herdeu, ninguém sabe porquê, e foi preciso fazer esta piscina à volta dele, enche-la de água para o incêndio se extinguir, porque não há nada a fazer, quando as baterias de lítio ardem, elas produzem o seu próprio comburente e o combustível, de maneira que não há nada a fazer, nem com espumas, nem com nenhum produto químico, tem que herdeiro, deixar herdeiro. Então estes bombeiros muito engenhosos fizeram rapidamente, rapidamente demorou 4 horas, gastaram 16 mil litros de água, 16 metros cúbicos, e em 4 horas lembraram-se de fazer isto, isto é uma maneira de fazer com que os Teslas se apaguem. Claro que o Tesla ficou a zero, ficou completamente, mas pelo menos não pegou o fogo a mais ninguém. Carros elétricos é muito bom, eu só tenho medo é se eles estiverem em algum acidente. E a ebulição global, meus caros, o cientista Tiago Maia, que eu subscrevo, explicou-nos porquê é que este é o ano, será realmente o ano mais quente da história, e provavelmente para o ano que vem também será, mas tudo isto tem uma explicação, e melhor é verem o vídeo ou no meu Facebook, porque demora muito tempo, ele apresenta todos os gráficos da NOAA, todos os dados científicos, não é doidices, é tudo dados científicos, e ele explica porquê é que realmente este ano foi um ano muito quente e para o ano que vem também será, mas depois não será tanto. Vamos ver o que é que, como é que ele explica isso, vejam isso, Tiago Maia, Tiago Maia, no YouTube, ou então na minha página do Facebook, que remete para a página dele. Eu aqui não roubo nada a ninguém, eu apenas partilho e claro que os meus leitores seguidores se direcionam automaticamente para o verdadeiro autor, que não sou eu, sou autor das minhas coisas, não das duas outras. E aqui, a terceira parte do vídeo de TV, televisão, de 16 do 10. Duas coisas são certas, digo eu, o Egito não deixa sair, parece que já há qualquer alteração, ainda não vi bem, duas coisas são certas, o Egito não deixa sair os palestinianos, pergunta-se porquê, tem uma fronteira, como ando a dizer há cinco dias, há uma fronteira a sul, pode sair por lá, e a ONU não consegue abrir essa fronteira, para que serve a ONU? Quando dizem que a culpa é dos israelitas, eu pergunto a Thomas, os israelitas não deixam sair pela fronteira de Israel? Thomas, há mais uma embaixo, que é a do Egito, porquê que o Egito não os deixa sair? Ainda por cima são muçulmanos, são da mesma religião, não os deixam sair, porquê? Essa é a pergunta. E logo a seguir, houve aquele ataque incrível a um hospital, eu logo no momento em que estava a ver as imagens escrevi isto, eu não acredito, eu disse isso no momento em que estava a ver as imagens e que estava a ouvir pela primeira vez esta notícia, eu não acredito de maneira nenhuma que tenha sido Israel o autor do ataque ao hospital de Gaza, só se fosse sem querer, só se fosse um lapso. Os israelitas não são estúpidos, iam receber hoje, portanto no dia seguinte, Joe Biden, Sleepy Joe, e portanto não iam cometer uma doidista estas ainda mais no hospital. Mas esquecendo o hospital, até podia ter sido um engano, até podia ter sido um falhanço, não aconteceu, já sabemos hoje que não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi uma falha sim, mas dos próprios terroristas do Hamas. Benjamin Netanyahu disse ontem, eu partilhei aqui, o mundo inteiro deve saber, foram os terroristas bárbaros de Gaza que atacaram o hospital em Gaza e não a IDF. Aqueles que brutalmente assassinaram as nossas crianças, também assassinaram as suas próprias crianças, isto foi logo dito na hora e realmente todas as investigações levam hoje neste sentido. No entanto, no entanto, duas das nossas televisões, pelo menos não sei se terão sido três, mas duas veio, vieram com a notícia de que tinha sido Israel a perpetrar aquele atentado, uma coisa demoníaca. Claro que Israel nunca faria aquilo. E nem o Hamas. Tomem nota, eu digo aqui, eu digo que Israel nunca faria isto, mas também não acredito, eu não acredito, mas há muita gente que diz que eu sou muito ingênuo e eu até posso aceitar isso. Mas eu não acredito que nenhum ser humano tenha querido fazer explodir nem Israel, nem o Hamas. Reparem que eu estou a pôr os dois ao mesmo nível, não estou a ver seres humanos a fazer explodir hospital, cheio de médicos, enfermeiros, enfermeiras, doentes, senhoras grávidas, crianças, não estou a ver. Nem Israel isso nunca, mas também não o Hamas. Eu sei que me vão dizer, ah, mas eles fizeram isso aos israelitas. Fizeram aos israelitas e por isso chama-se terrorismo e por isso pagarão se Deus quiser. Mas não iam fazer isso ao seu próprio povo. Só para incriminar Israel, aqui não há burros, não há estúpidos, toda a gente perceberia logo que Israel nunca poderia fazer isso, por todos os motivos e mais alguns, e muito menos na véspera da sua visita, da visita de Joe Biden. Portanto, sem-lhes o tiro pela colatra, hoje todos sabemos que não foi Israel quem fez aquilo, foram eles, resta saber se foi de propósito, se foi erro, e parece que foi erro.